Na hora que a bola sai da raquete do meu adversário, eu já começo a armar o golpe, tá? Pra eu ter tempo e poder fazer tudo com calma. O que eu vejo muito é o que eu te comentei antes. O cara vai correndo pra bola assim e quando ela chega em cima da hora, arma o movimento. Por que que isso é mais fácil do que armar antes? Porque é como você falou, é reativo. Então, independentemente da bola vir rápida ou lenta, como eu vou deixar pra arvar em cima da hora, eu vou sempre arvar no mesmo time. Que é o que? Correndo. A partir do momento que eu preciso começar a armar o golpe antes, eu acrescento uma coisa. Eu preciso ler a bola. Eu preciso entender se ela tá vindo lenta ou rápida, porque a velocidade da bola vai determinar a velocidade da minha continuação da armação. Eu sempre saio rápido. A bola veio no meu backhand, eu já saio. A bola veio lenta, aí eu continuo lenta. Não, a bola veio rápida. Eu faço rápido. Um, dois, três. Mais uma. Um, dois, três. Vamos? Vamos. Um, dois, três. Aí. Um, dois, três. Isso. Vai armando. Demorou pra armar, Maísa. Vai armando. Um, dois, três. Um, dois, três. Melhor, Maísa. Vem. Vamos. Vem pra frente. Vamos lá. Vamos. Um, dois, três. Aí. Isso. Perfeito no golpe. Perfeito no golpe. Um, dois, três. Boa. Um, dois, três. Perfeito.